Olá, vamos para mais uma aula língua portuguesa. Hoje vamos estudar charge aqui na nossa apostila na página 23. As charges são muito utilizadas para fazer crítica de natureza política. São normalmente publicadas em jornais ou revistas e conseguem atingir um vasto público. É um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar por meio de uma caricatura, algum acontecimento atual com uma ou mais personagens envolvidos. A palavra é de origem francesa e significa carga, ou seja, exagero de traços do caráter de alguém ou de algo para torná-la burlesco. O exercício 1, leia a charge a seguir. Dia mundial sem carro. E daí? Está todo mundo andando a pé ou de bicicleta, né? Porém, não é isso que está acontecendo. Aqui no segundo quadro, através da luneta, só vemos carros e não bicicletas. Observam, temos personagens personagens extraterrestres que estão em uma nave espacial no espaço. Os extraterrestres conferindo se os humanos aderiram à campanha, observando através de uma luneta. No segundo quadrinho, representando essa visão. No exercício 2, que personagens aparecem nessa charge? Onde eles estão? Os personagens que aparecem são os extraterrestres, e eles estão em uma nave espacial no espaço. E o exercício 3? A que fato se refere a charge? A charge se refere ao dia mundial sem carro. O dia mundial sem carro é comemorado no dia 22 de setembro. No exercício 4, por que os extraterrestres observam o planeta Terra? Os extraterrestres estão conferindo se os habitantes do planeta aderiram à campanha do dia mundial sem carro. E o exercício 5? O que representa o segundo quadrinho? Representa o que é visto pelo personagem através de uma luneta. Somente carros, pois era o dia mundial sem carro. Não estamos vendo ninguém de bicicleta. Todos estão de carro. Então, representa o que é visto pelo personagem através de uma luneta. O exercício 6. Observe o balão. E daí? Está todo mundo andando a pé ou de bicicleta, né? Na letra A, a fala do personagem expressa uma dúvida. Que dúvida é essa? Indicando que tem dúvida se as pessoas vão mesmo aderir à campanha. A letra B. Qual é a crítica presente na charge? A crítica se refere ao excesso de automóveis na rua em um dia que promove a conscientização e o cuidado em relação ao meio ambiente. No exercício 7. O que você acha da iniciativa do dia mundial sem carro? Escreva um parágrafo expondo sua opinião. É fundamental para a conscientização dos cidadãos, inclusive dos governantes, de que cuidar do planeta é responsabilidade de todos. Por hoje é só e até a próxima aula. Tchau!